Bonito! Azequiel a FK GG Você deve seguir. 3,4,5... Eu sei o que é Eu sei o que é Um sombra tem que se conectar O que você acha que pode me mantê-lo? Eu sei o que é 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 Agora eu estou Eu sei o que é Um sombra tem que se conectar Um sombra tem que se conectar Você deve seguir Você deve seguir Você deve seguir Você deve seguir Eu sei o que é 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 Estampide O que é isso? O feel good! A, eu faltava morrer em É bem, é bem! Desconnected, sim. Não gosto de ficar assim. Nada pode me ajudar. Ai, Celia! Acho que espera. Você deve seguir. Eu sei o caminho. Estampado! 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 eu tô rápido gole ah É o que? Oh, estou. Vou lá me fazer o meu, mano. Vou lá! O que está acontecendo? O que é isso? Ah tá ali, eu vou volar assim, assim. Eu tô aí já. Ah, eu não vou ficar no meio não, eu tô procurando. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha! Olha, olha, olha. Olha. Olha! Cá até que... Ora! Ei! Mata! Não! Não! Ah, que sortura, caralho! Ah, boa boa! Eu meti uma guarda ali, a sério? Que feio! Ok, eu vou a pick-up, por que? Eu vou voltar! Ai, Blue, por favor! Ai, quem é Blue assim, amor? Já foi! Oh, não! Os guardes, o que... Que que se passa? Que que se passa, caralho! Oh, caralho! Taque, 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 taque. é interessante o url intacta o que eu estou fazendo mas de morte a espelha 어 a espelha cobroso eu sei o caminho o que eu E aí Eu sou a fã. Eu não quis fazer o jogo. Ah, que novos. Agora bem. AP. AP. Valeu. AP. o que é isso? é isso olha o meu meu Oh! Dragon Man! Dragon Ball Man! Dragon Ball! Onde? Naquilo quer? Naquilo quer bar. Eu tenho aqui a bar plant. Vou dar uma bar. Ah, uma bar. Estúpida. Alguma coisa de jeito. Ah! Ajuda aí, cabrão. Eu vou morrer! Para! Eu usei o combo agora. Cusão, cusão, peraí. Uh! Criam! Cacava aquilo! Sério! Ah, caralho. Top. Top, top, GG. Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. Farmar isto? Humm! Um inelie foi selado. Um alíde foi selado. Ah! O que deve ser? Eu faço um envio? Vamos salvar daqui. Você tem que seguir. Oh, nada pode me manter. Você tem que seguir. Você tem que seguir. Ah, caralho! Ah! Ah! Morre! Não me matem. Um aluno foi assustado. Agora estou com medo. Não me matem. Não me matem. O que é que se passa? Vaca! Agora eu estou frio. Olá, olá! O que? Oh, não! Deixa ele! Deixa ele! Não! 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 Fiquem aí, porque eu vou lá abaixo. Ou não? Ou sim? Vou roubar o azul. Não! 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 Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, good to do. Don't go solo, first roll. Já post? Já post? Ei, no feeding what they care. Ah, it's gonna go. Stupid. Hello. What's going on? What's going on? Go to farm, stupid. Stop. I'll hold it here. Okay. You must follow. Hello. 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 What's wrong? Hello. 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 Where? Where? Não! Não! Ataque! 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 O que? Ataque! 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 Agora eu estou com medo! Agora eu estou com medo! Não! Ooooooo... O que você acha que é isso? O que você acha que é isso? O 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 que é isso? Ah, caralho! Já me deu pra uma guarda, tá? HANA! 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 Ah, foda-se, falho tudo hoje, ah! Olha aqui! Não quero morrer, não quero morrer! É o meu perfeito, score! Vamos ler! Ah, pá! Olha! Olha! Ah, morreu! O que que eu tenho que dizer? Ah, Jesus! Ah, morreu! Ah, morreu! A gente tem destruído a turra. Ah, morreu! Ah, morreu! Não 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 olá! 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 olá olha! olá olá! cora aí estúpido! O que é isso? Back! Eu to estupido meu! Why? Ah, foda-se! O que é isso? O que é isso? Agora eu estou com medo! Eu sei o caminho! O que é isso? Ai que caralho! Ele tem uma guarda! Guarda! Onde é que eu estou? Olá! Olá! Sai daqui caralho! Vai de caralho! Vai de caralho! Vai de caralho! Vai de caralho! Olá! Vai para ali caralho! Olá! Será que é isso? Tem que passar aqui! Falta mais alguém aí! Morreu tudo! Olá! Olá! Estou batacando! Sério? O que é que você sebe? Muito obrigado! Estou batendo! Estou batendo! Não estou batendo! Estou batendo! Estou batendo! Estou batendo! Tchau, tchau.